Meu Deus, eu tô pulando, eu tô voando, Jesus! E agora tá seguindo o anão, vim. Olha aí as valeias, as asinas. Eu acho que esse bicho aí é do tamanho de um fio. Ela não corre, não é? É meio lenta. Usa o hiperdive. Vou comer esse bicho aqui. Aí, pronto. Ah, balança, se balança pra caramba, né? Legal. Aha! Não sei, cadê o TNT? A gente tá aqui de novo, né? Ele tá ali atrás. Tá pega, velho! Olha que da hora! Nossa, que bicho lindo, cara! Ai, ai, ai! Esse bicho é muito bonito, hein, velho? Olha! Eu consigo analisar aquela espécie de baleias oleosas. Baleias oleosas! Tá! A merda de chegar lá! Nossa! Lag and Night! Nossa! Dá pra iniciar tanto antes ou... Caraca, mano! O que que tá acontecendo, meu Deus? Mano, tô reconhecendo tudo daqui. Eita, bicho bonito demais, moço! Nossa senhora, que bicho incrível, Nick! Caraca, mano! Ele tem um incenso que manda tudo! Nossa! Nossa! Só pra confirmar, eu tô em cima de vocês agora? Tá! Pera aí! Shiny! Happy people! Shiny! É muito difícil conseguir um único ovo de Magma Salve. Vem pra cá, pegar o seu! Tá aqui no chão, já! Nossa! Eu amo a parte do Magnaroth, cara! A Viking Bay! Cadê você? Onde? No meu negócio, porque eu tô carregando meu negócio. Ah! É verdade! Fica azul as ponta! Parece um fogo de gás! De cozinha! Como é que faz isso? Pertencei! Nossa! Que da hora! Ele joga umas granadas, velho! Então vou pegar! Não é! Ele não voa não! Vocês tão viajando! Ah, não voa! Fica observando! Como é que voa? Como é que voa? Fica observando! Ah! Eita! Que que é isso? Que que cê fez aí, velho! Ele fica muito mais rápido na água, tô tentando fazer ele rampar que nem eu fiz antes. Como é que ele toma dano na água? O meu não toma! Ai, foi! Ah, não voa! Não voa! É Blade Blade! Nossa! Ele fica rapidíssimo na água! Meu Deus! Meu Deus! Perdi o controle! Nossa senhora, velho! Tá! Eu não sei onde eu tô! Eu me perdi! Eu tô perto da água, então eu consigo voltar pro obelisco! Eu tô embaixo do obelisco! Vamos pro deserto! Eu tô aqui no obelisco azul, quer dizer isso! Peraí, pessoal! Me segue! Eu sei como eu chegar no deserto usando uma... É só... É só seguir o litoral? É! Volta! Volta! Eita! Calta! Como é que ele voa? É só seguir o litoral! Meu Deus! O gráfico ali tá carregando! Como é que voa? Jesus! Não sei, mas eu tenho... É! Eu provavelmente! Eu tenho quase certeza absoluta que isso aqui não é uma praia litorânea porque eu não consigo atacar os bichos! Tenho quase certeza! Olha, velho! Nossa! Ele pegando fogo! Pegando fogo em geral, velho! Ele pegando fogo debaixo da água! É tão lindo! Eu acho que a água no bioma dele é lava! Por isso que ele voa! Ele é tão rápido assim! Ah, tá de brincadeira? Eu bati no triceratops e ele morreu! Não! Eu encontrei aqui um bioma que é desértico, mas com várias ilhinhas, várias... Várias partes calagadas! Ah, eu sei onde é que você tá! Continua mais em frente aí! E aí eu nasci, eu acho que tem um Dilopoçauro atacando para a sala aqui na minha frente, ele tá pra eu... Eu acho que daqui não é um deserto não, eu fui enganado! Meu Deus, eu tô pulando, eu tô voando! Jesus! Eu dei! Eu dei! Eu dei o que aconteceu comigo agora! Eu rampei, velho, só que eu caí na água! Ah! Eu rampei e caí na terra! Nossa, agora eu vou cair na terra! Ai, 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 não morre não, bichinho! Você até com o Infinity Stats! O TNT que não quis colocar na dele! Eu não sabia que... Eu não morri não, eu planei! Terra planei! Meu Deus, eu tô muito morto! Estou aqui no bioma do deserto! Bora dar conta como vídeo, né? O problema é que você nunca tá com a gente, TNT! Nunca tá com a gente! Sempre você tá viajando na maciota! Viajando na batata, velho! Era pro Otágio com você! O problema é que o meu Mario Massaro morreu! Então, mas por que que o seu Mario Massaro? Porque alguém não quis colocar o Infinity Stats nele! Ah, ah, você que não colocou no meu! Porque eu falei pro CDC e você não quis! Nossa senhora! Onde vocês estão, velho? Atrás de você! Caraca! O cara tá colado atrás de mim! Literalmente, velho! Eu vou ali na geral! Ali, ó! Ó! Oito mil metros do Nick numa Redwood! Pelo amor de Deus, velho! Só queria ficar no deserto! É! Ixi, tchau, mano! Aí tô pegando fogo aí, né! Boa! Fogo no parquinho! Tá chegando ali! Tá barrigo! Tô triste, que adorando até aí! Eu tenho de noção da vida do anão que consegue matar qualquer um com o soco. Nossa, acabamos com os brancos, velho. Isso, pô, você tá cometendo racismo? Nossa senhora, esse bicho é muito forte, cara. Não, o nível dele que tá muito alto, olha o nível que cê tá. Verdade, velho. Lagartão. Tô gravando ainda, agora eu tô. Vem, tá gravando aí, sai de perto de mim, não se sentem de mim. Eita! Nossa, eu não consigo fazer a curva, velho. Olha o titã, olha o titã, olha o titã. Aliás, a gente fez vídeo. Meita! Não! Meu Deus, olha aqui, Nick. Que que cê tá parado? Ele não sou eu, é o TNT. TNT! Bate nele. Eu vou jogar o incenso, ele vai se atrair pra mim. Meu Deus, cadê o TNT? Mano, cadê o TNT? Ele tá ali, só que ele não tá falando nada. Caraca, o bicho tá de ponta cabeça, mano. Caraca, olha isso. Dando pesada, cê tá vendo? Tô vendo. Tô batendo na mão dele. Voltei. Voltei. Voltei, eu vou subir ali em cima, eu vou subir ali em cima, mano. Mata o titã. Nossa, o titã é difícil, hein? Ai, caramba. Onde que tá a vida dele? Sai daqui, cara, que tu me solta. Vou pular nas, vou pular nas costas dele. Ah! Vou tacar fogo. Tacar fogo no titã! Ih, não taca. Pedra no pariu! Eita, pega! Putz vida, velho! O titã não pega fogo? Aparentemente. Ele tá sangrando, ele tá sangrando! Caraca, velho! Ele tá sangrando. Eu tô atirando, velho. Eu tô atirando, velho. Não tô vendo a vida dele ali em cima. Aperta a C, dá a C nele, dá a C. Eu tô segurando o... Pessoal, eu vou matar ele com um único golpe. Caralho, que batalha louca, velho! Olha, que bicho zica, velho, de matar! Olha! Olha o TNT aqui! Quem que tá gritando? É ele? É o TNT e ele. Tá os dois gritando. Aeee! Já era titã! TNT! Hehehehehe! Nossa, ele ficou branco! Olha o congelado! Da hora, velho! Ele ficou branco de tão congelado que tava. Crachou! O que aconteceu? O que aconteceu? Você consegue se mexer livremente ainda? Não! Não! Eu spawnei o titã! Isso que aconteceu! Consegui mexer! É, eu tô se mexendo também. O TNT tá indo embora. Sem rumo. Ah, cara! Foi a polícia! Agora não tá mais, né? Verdade! Meu Deus! Nossa Senhora! Caraca, eu não consegui sair de dentro dele, velho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele vai matar as balinhas! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah! Ponto desvida, velho! Pau cantor, velho! Ai! Que dor! Ele matou a minha baleia? Mesmo com o Infinity Stats os bichos... Ele é muito mais forte que a baleia, velho! Muito mais forte, velho! Ah, ah! 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 Ele matou a minha baleia rosa! Ele vai matar a minha baleia rosa! Esse bicho é imparável, o demônio Esse bicho é o demônio Tem que usar o Megatech Ele spawnou um monte de T-Rex corrompido, velho Meu Deus Olha os bichos que estão dentro da água É a rainha alienígena, velho Corrompida Não tem como Meu Deus, Nick Vamos? Meu Deus, a baleia não dá nem pro cheiro, velho Esse é o verdadeiro mestre supremo do Ark, velho Olha isso Detalhe, todos os nossos bichos estão acima de nível 500 Esse aí é 35 mil Meu Deus, velho Meu Deus Aqui uma vez nós vamos fazer um Dodô nível 1 milhão Tá um apocalipse, velho Milhão Coloca um Dodô nível 1 milhão pra enfrentar um nível 1 Desse por exemplo, é normal Como é que o Mega Mecha consegue superar esse bicho, velho? Consegue 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 É por isso que são vários o Mega Mecha ao mesmo tempo Quando o Hyper Speed pide dentro da barriga dele Vamos ver o que acontece Não, esse bicho aí não tem como Ele é infinitamente superior às baleias, velho Não tem o que falar, não Olha lá, ele vai dar um socão de novo Eu tô no chão, tá cheio de bicho corrompido aqui, mano Mas ele já me matou Ele não vai matar porque eu tô com infinito status Olha o pé Mas a baleia morreu Eu tô embaixo do pé dele, velho Olha aí esse bicho, cara Esse bicho é o mais incrível de todos Eu falo pra você A DLC Extinction foi a melhor, velho Assim você não jogou nada dela Ô, lógico que eu joguei Nem zerou ela Você nunca lutou com o Silício? Lógico que eu joguei, cara Ô, você não tá falando Não lutou com o Felipe, velho Lutei, tá até no vídeo, cara Para de ser bobo Eu lutou com o Mega Z Lutei, tá no vídeo, mano Então, como é que você disse Que a gente não conseguiria matar Ele usando o Mecha? Quem? Não, cara Eu matei ele com o Mecha, velho Quem falou que não conseguia Era o... O Nick Tá, então vamos meter a porrada dele